Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia Ciclade e você está no canal Assim Eu Aprendo. Sejam todos bem-vindos e hoje teremos mais uma aula de ciências. Esta aula é para todos os estudantes do Ensino Fundamental 1. E se você gosta das minhas aulas, eu peço que você deixe o seu like. Se você é novo aqui em meu canal, eu lhe convido a se inscrever. E se quiser ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo, ative o sininho, tá bom? E desde já eu agradeço a todos. Então, vamos começar a nossa aula. Então, hoje para finalizar sobre as partes da planta, vamos falar da flor e do fruto. A flor é o órgão reprodutor da planta. Observe na ilustração as partes de uma flor. Podemos ver aqui as pétalas. Veja a setinha apontando para as pétalas. Cépalas. Observe aí o que são as cépalas. O pedúnculo. Observe aí a setinha mostrando o que é o pedúnculo. O cálice. Observe. E corola. Agora vamos falar sobre cada uma dessas partes. O pedúnculo é a pequena haste que segura a flor. O cálice é a parte verde que envolve e protege a flor. Cépalas. São pequenas folhas verdes que formam o cálice. Pode ir observando aqui na imagem cada uma delas. Corola. É o conjunto de pétalas, geralmente coloridas. Agora vamos dar continuidade. Agora vamos olhar uma flor mais de perto e estudar os órgãos de reprodução. O estame e o ovário. Observe aí esta flor. Veja onde é que se localiza o estame, os óvulos, a antera, que é o androceu, e o ovário, que é o ginesceu. Então vamos agora estudar cada um desses nomes para saber o que é, o que significa. O androceu. É o órgão reprodutor masculino da flor. É composto por um conjunto de anteras, onde se formam os grãos de pólen. Observe aí, onde se localiza o androceu. O ginesceu. É o órgão de reprodução feminino da flor. É aí que se encontra o ovário, formador dos óvulos. Os óvulos são fecundados pelos grãos de pólen. Os grãos de pólen são levados de uma flor para outra, pelo vento, por insetos ou pela água. A fecundação acontece quando o núcleo do grão de pólen se une ao núcleo do óvulo. O pólen, gente, se vocês já viram uma flor de pampola, não lembro bem se a pronúncia está correta. Se é papoula ou se é pampoula. Então, é aquela parte, aquelas bolinhas amarelinhas que a gente vê no meio da flor, são os grãos de pólen. Então, se vocês já viram esta flor, vocês já conhecem quais são os grãos de pólen. O óvulo fecundado se desenvolve e forma a semente. O ovário, então, cresce e se transforma em fruto. Ok, pessoal? Aí você pode pensar assim, mas professora, já vi falar que quem tem óvulo, quem tem ovário, é a mulher. Sim, mas a flor também tem, não é? Estamos vendo que a flor também tem, sendo que é diferente do ovário e dos óvulos da mulher, não é? Porque aqui estamos falando da planta, ok? Vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos fazer uma pequena revisão de tudo que estudamos aqui. Vamos lá. Quem lembra o que é a flor? E aí? É o órgão de reprodução da planta, muito bem. Segunda questão, faça a correspondência. Então, temos aqui letra A, pedúnculo. Letra B, cálice. Letra C, corola. Letra D, estame. Letra E, ovário. Agora, vamos ver aqui na coluna da direita, qual é a frase que indica cada uma dessas palavras que a gente acabou de falar. O órgão masculino da flor. Qual será? Será que é a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí? Você aposta em qual? Vamos ver se você acertou. É a letra D, é o estame, o órgão masculino da flor. Agora, vamos ver aqui. Formada de pétalas. O que será que é formada de pétalas? Vamos ver? Letra C, a corola. Próxima frase. A haste que suporta a flor. Qual será a haste que suporta a flor? Quem lembra? Letra A, é o pedúnculo. Agora, a próxima frase. Órgão feminino da flor. E aí? Qual será o órgão feminino da flor? Quem disse ovário acertou. Muito bem, letra E. E agora sobrou apenas a letra B, não é? Então, formado pelas sépalas. Letra B, que é o cálice. Vamos lá. Terceira questão. O que é androceu e gineceu? E aí? Quem é esse casalzinho aí? Quem são esses dois? São os órgãos de reprodução das plantas. Muito bem. Quarta pergunta. Qual é o nome do órgão de reprodução masculino da flor? Quem sabe a gente acabou de falar. Quem disse androceu acertou. Muito bem. Qual é o nome do órgão de reprodução feminino da flor? A gente já falou do masculino. Agora é o feminino. Qual será, hein? Quem disse gineceu acertou. Muito bem. Sexta pergunta. O que é fecundação? E aí? Quem vai lembrar? É a união do núcleo do órgão de pólen com o núcleo do óvulo. Se sua resposta foi parecida com esta, pode estar correta. Não é obrigada a ser idêntica ao que está aqui, tá pessoal? Sétima pergunta. Explique o que acontece após a fecundação. E aí? Quem lembra? Se você não lembra, vamos ver o que é que acontece. O óvulo se desenvolve e forma a semente. O ovário cresce e se torna o fruto. Tá vendo aí? Oitava e última pergunta. Como o pólen é levado de uma flor para a outra? Essa está fácil. Quem sabe? Pelo vento, por insetos, pela água. Tá vendo aí, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Tá bom? Obrigada aí a todos que assistiram a aula até o final. Um beijinho para vocês. Siga-nos lá no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Lá tem muitas dicas legais para vocês. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!